A CIDADE NO BRASIL 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 É... Está tudo bem? Está tudo bem, a CIDADE NO BRASIL Por que você está aqui? Não parece que não é um lugar como Arx? Está tudo bem, não é o jeito... Não tem mais não... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já arx e externa descobrir a cIDADE NO BRASIL Acordou no double-bril O que foi da cIDADE NO BRASIL Decide a escolha E despaulatina Ah, foi bom. Temos que pegar o Darko. Na verdade, eu não sei o que ela não sabe, mas... O que é isso, eles pensam que eles pensam. Agora, o tempo não é necessário. Vamos embora, irmão. A CIDADE NO BRASIL